Olá, que bom que você está aqui. Você que veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A igreja fica muito feliz em te receber e esperamos que você venha mais vezes. Começa agora mais um Bem-vindo à IBC. O nosso grande musical de Natal está chegando, mas estamos precisando de voluntários para a realização desse lindo evento. Se você quer unir forças para que esse projeto seja lindo e abençoado por Deus, entre em contato com a produção. Nós contamos com você. Igreja Amada, essa semana foi muito especial para nós. O nosso pastor, Josué Valandro Júnior, recebeu na Câmara Municipal a medalha Pedro Ernesto. Eu estive lá e foi um evento emocionante, onde pudemos sentir a glória de Deus naquele lugar. E eu quero te convidar para acompanhar um pouquinho do que foi esse evento. A campanha Um Compromisso está chegando na reta final, mas ainda dá tempo de fazer parte dessa linda conquista. É só pegar o folheto que está ao seu lado e fazer o seu compromisso de amor com Deus. E até o dia 31 de dezembro, você vai honrá-lo. E juntos, vamos ver a grande vitória da nossa igreja. Se você tem um chamado missionário, chegou a sua hora. Porque o Ministério de Missões está recrutando pessoas disponíveis, voluntárias, para atuar no Ministério no ano de 2015. Se você reconhece o chamado de Deus na sua vida, é tempo de trabalhar. Entre em contato com a Valéria Feliciano. A Valéria Feliciano. Esse foi o Bem Vindo à IBC de hoje. Espero que você tenha gostado. Para mais informações, confira o boletim da nossa igreja. E até a próxima semana. 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 Tchau.